de um avião, ministro, ele é hostilizado, né, no avião. Vamos ver o vídeo, o que que aconteceu? Roda aí, por favor. O vídeo, segundo aí, meu querido. Segue aí o segundo vídeo, por favor. Tem a primeira matéria e o segundo vídeo. Que vergonha pra família! Olha a batalha indo pra casa, hein! Que vergonha pra família brasileira! E aonde, rapaz? Já que a tua mãe não é? Precisa de polícia federal? Tá fazendo coisa errada? Exatamente! Precisa de polícia federal? Precisa de polícia! Homem público! Todo mundo paga teu salário, rapaz! Tem que tomar vergonha! Fora Gilmar! 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 Ali alguém cita você homem público, nós pagamos o seu salário. Enfim! Alguém mudaria o ponto de vista, Moisés? Não, é desse jeito. É daí pra pior. Nenhum ministro tem coragem de andar na rua. É assim que eles são vistos pelo povo brasileiro, né? Eles estão colhendo aquilo que eles vêm fazendo ao longo dos anos. Mudando sentença, muda quando é conveniente, prende, solta. Estão abusando, já estão até respondendo em cortes internacionais pelos abusos que eles vêm respondendo. Então eu acredito, Edivaldo, que é daí pra pior, viu? A questão dos ministros do STF é daí pra pior. Só se saindo aí ileso, tudo tranquilo, porque chamou a polícia federal. Porque sozinho o povo vai pra cima mesmo e não no sentido de agredir, mas no sentido de cobrar mais respeito à população brasileira. Ok. Josinelli chegou pro debate, chegou pra conversa. Josinelli, você cumprimenta o telespectador e já dá o seu ponto de vista a respeito desse vídeo que nós mostramos aí. Josinelli, você. Boa noite a todos. Peço desculpa, Edivaldo, por ter chegado atrasado aqui. Eu estava aqui no estúdio já quando ele chamou a minha atenção. Como pode, né? Ao vivo. Isso é demais. Bom, você vê uma situação dessa com a nossa Suprema Corte. Meu Deus, é preocupante, porque nós precisamos do Supremo. O Supremo tem que estar de pé. A corte mais respeitada do país tem que ser o Supremo Tribunal. Teria que ser o lugar de socorro pra todo o povo brasileiro. Quando você visse falar, ou visse falar, ou pelo menos insinuasse sobre injustiça, qualquer um de nós deveríamos correr para o Supremo Tribunal Federal. Mas você vê o que está acontecendo hoje. O Supremo Tribunal está sendo repudiado. está insuportável. Não o Supremo, mas os ministros do Supremo, está fazendo isso acontecer. Infelizmente, o comportamento dos ministros tem que ser pensado, repensado, inclusive entre eles mesmos. Eles precisam avaliar, porque está ficando muito complicado suportar a maneira como os ministros têm agido com o povo brasileiro. Ok. Samuel Costa, você comenta, por favor. Muda o ponto de vista, continua no seu ponto de vista. Eu percebo que é um equívoco muito grande aqui na fala de algumas pessoas quando tentam atribuir uma vontade popular como se fosse soberana. O que a gente vê é que há um percentual, que eu não vou arbitrar aqui se é 10, 15 ou 20%, de aloprados que tentam fazer o desmonte do Estado Democrático de Direito. A Suprema Corte do Brasil, ou de qualquer república que adotou o regime democrático, ela está basilada em preceitos fundamentais. Uma decisão do STF ferindo o dispositivo elencado no rol da CRFB barra 88. Agora, o que há é um negacionismo tosco e esdrúxulo, advindo de alguns políticos e algumas figuras caricatas, que a todo instante tentam deturpar os mais desavisados. Então, essa situação aí que envolve o ministro Gilmar Mendes, em especial, é uma situação constrangedora que torna aqui a repetir. Quem quiser arriscar a sorte e ser identificado e ser interpelado, depois não vai criticar o poder judiciário no primeiro grau, se no caso não tiver fonte de prerrogativa de infusão ou não, mas assumir para ser essa responsabilidade de responder pelos seus atos. Ok. Bom, vamos ouvir agora Arnaldo Buiu. Por favor, Buiu. Você muda o posicionamento? Continua no mesmo contrário? Aliás, você falou muito pouquinho. Por isso mesmo. É só... Não, eu queria ver o vídeo primeiro para poder fazer minhas considerações. Falta de educação. Pronto. Eu tenho a dizer o seguinte, os ministros do Supremo, eles estão ali representando, não a população e nem o país. Eles estão representando a norma constitucional. O ministro do Supremo nada mais é, dentro dos sistemas de freios e contrapesos, ele nada mais é a condição basilar da manutenção da democracia. E eu tenho que fazer um elogio ao ministro Gilmar Mendes. Eu considero o ministro Gilmar Mendes, constitucionalista, como o menor ministro da corte. Porque o Gilmar Mendes é o cara que julga intrinsecamente a lei. Intrinsecamente a lei. E ele não tem culpa se a lei foi feita pelo legislativo bandido. Ele está ali como juiz da lei. Quem fez a lei? Deputados, senadores. Tem um monte de bandido lá que se protegeram. O Gilmar julga a lei. Se a lei foi feita para proteger bandido, ninguém tem que acusar o Supremo. Você tem que acusar o legislativo que se autoprotege, os ricos que fazem seus lobbies para se autoproteger. E o ministro está ali, um juiz é para julgar a lei. Ele não pode fugir dessa função princípua. Não é time de futebol que você hostiliza um jogador em detrimento de querer colocar outro. Então, é ignorância desse povo.